Salve, salve galera! Olha eu refletindo com vocês aqui, 8 de dezembro, eu quis soltar esse vídeo de 8 de dezembro, dia de Imaculada Conceição e eu tava refletindo nas minhas orações diárias ontem, na segunda-feira, nas minhas orações diárias e me veio a reflexão, eu falei, vou gravar esse vídeo e vou soltar no dia 8, amanhã, que seria hoje, pra poder soltar pra vocês no espelho de Mamãe Oxum, no espelho de Mamãe Oxum, então quando nós vemos aquela imagem de Mamãe Oxum se olhando no espelho se olhando assim, no espelho, eu tenho até um vídeo sobre isso, que fala sobre isso, onde nós cantamos um ponto lindo procura lá o espelho de Mamãe Oxum, aqui eu tô gravando no espelho, e me veio a seguinte situação à mente quando eu tava fazendo as minhas orações, Mamãe Oxum, muitas pessoas pensam que ela tá falando nesse momento sobre a riqueza, sobre a vaidade, sobre a ambição, a vaidade, beleza, riqueza, tudo isso e na realidade, no meu entendimento, não é isso, no meu entendimento, é quando ela se olha no espelho ali pela guardiã dos pontos de força da natureza, ela se sente digna, digna de ser a guardiã ela se olha no espelho e fala, eu sou digna de ser a guardiã, porque eu tenho respeito pelo meu pai, pelo meu criador tenho respeito pela natureza, tenho respeito pela concepção e pela vida então, ela se olha no espelho e se vê, eu sou digna de Deus e quando nós nos olhamos no espelho de Mamãe Oxum ao invés de enxergar a nossa vaidade, a nossa beleza externa temos que enxergar a nossa beleza interior como Mamãe Oxum enxerga a sua beleza interior e vem a reflexão a nossa beleza interior, ela é constituída de ética, moral, conduta respeito, fraternidade e caridade e eu estava ontem refletindo sobre isso nas minhas orações ou no caso estou refletindo hoje como esse vídeo vai amanhã, eu estou falando ontem eu estava refletindo sobre isso no espelho de Mamãe Oxum eu tenho que me encontrar eu tenho que encontrar o meu verdadeiro eu o meu verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido da vida é respeitar o próximo e não passar por cima dele o verdadeiro sentido da vida é respeitar os mais velhos e não passar à frente deles o verdadeiro sentido da vida, da concepção da vida é caminhar lado a lado e não ultrapassar e se algum motivo em algum momento da vida existe a situação de que eu tenho que deixar para trás eu tenho que ter condições éticas, morais inclusive sacerdotais de entender e ir atrás de quem ficou para trás e você como médium médium de um bando quantas vezes você já deixou de atender um próximo deixou de atender alguém quantas vezes você já deixou de olhar para o lado e só olhava para o seu umbigo para o seu verdadeiro, para o seu eu mas não o seu verdadeiro eu que é aquele interior então no espelho de Mamãe Oxum hoje vamos nos olhar e vamos quebrar o espelho da vaidade quebrar o espelho da ambição o espelho da cobiça o espelho da falta de respeito e vamos cultuar aquele espelho de Mamãe Oxum que nos traz a paz que nos traz o reconhecimento moral o reconhecimento ético o reconhecimento de que eu sou uma boa pessoa e que estou aprendendo a ser uma boa pessoa no espelho de Mamãe Oxum que todos possam se encontrar no espelho de Mamãe Oxum que todos possam entender que a vida ela é feita não só de ganância de ambição ainda que a ambição eu considero até um pouco boa mas a ganância não a ambição até um certo limite ela é boa porque você que ambiciona viver melhor mas a ganância não então que Mamãe Oxum no espelho dela me dê a ambição de ser uma boa pessoa de ser melhor dia após dia ora aí eu Oxum sua benção Mamãe Oxum no espelho de Mamãe Oxum eu consigo me enxergar e ver uma pessoa digna de Deus no espelho de Mamãe Oxum nós temos que nos enxergar e ver que somos dignos de incorporar um preto velho de incorporar um caboclo de incorporar um herê de qualquer entidade é assim que eu vejo o espelho de Mamãe Oxum aê Oxum axé irmãos que eu vejo